E a reflexão do dia é, enquanto houver vida, haverá roupas sujas pra lavar todos os dias. Gente, hoje pode ser meu último vídeo, porque minha mãe saiu e ela pediu pra eu desligar a carne, daqui a dois minutos pra carne não queimar. A carne queimou! Não sei como é que entraram, porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Oi, se eu te pedir uma coisa, você faz? Por favor, por favor, me segue. Se na vida alguém te entregar um óculos sem lentes, cuidado, hein? Pode ser uma armação. Oi, gata, tudo bem? Quer namorar comigo? Meu patrão é Silvio Santos. Nossa, você trabalha na SBT? Não, eu venho de equiti. Rapaz, se um dia eu ficasse rica, eu acho que eu ficava pobre no mesmo dia. Porque eu sento dez minutos pra fazer plano e já fico devendo milhões. Hoje eu vou te chamar de sinal vermelho. Porque você tá de parar o trânsito, hein, bebê? E quanto é que você quer ganhar agora? Bastante. Mas que bastante? Quanto é bastante? Quanto é? Bastante, bastante dinheiro. Peraí, você gosta de dinheiro? Amo. Se eu te der mil reais, é bom dinheiro? Pouco. Mil é pouco? Pouco. Sim, pronto. É só? O combinado era o quê? Um leão por dia. Não eu solta na selva, seja o que Deus quiser. Tá dando isso, não. Se você pudesse fazer um pedido, qual seria? Hot dog. Não, pedido. Um pedido de lanche. Pelo leito de comer sozinha. O maior erro do pobre é trocar os cem reais. Depois que trocou os cem reais, ó, acabou o dinheiro. Uma hora desse o tempo mudando. Vai chover. Arriscar de pegar uma... Uma plinomia.